Oi meus amores, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz estejam com todos. Hoje eu estou aqui, mas a gente não fez ceia. Pra vocês que sabem, já estão sabendo, meu pai tá na UTI, então a gente não teve ânimo assim pra fazer uma ceia, porque a falta dele é grande. Agora mesmo meu menino tava dizendo, mas mãe a gente vai lá almoçar, mas meu avô não tá. Nossa, isso dói, dói bastante. Os meus filhos, todo mundo é bem apegado a ele, principalmente as crianças, então a gente tá sentindo bastante falta. Meu irmão tá lá com ele, o Bruno, e a gente tá indo ali almoçar com a minha mãe, porque ela também sente falta da gente, a gente tem que estar perto dela, né? A Isa dando oi. Fala oi. Fala oi, gente. Oi, gente. Vamos lá na casa do avô. Oi! E aí a gente, vamos lá gente, tá? Almoçar com eles, aí eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês do nosso almoço. Alô, oi pessoal. Oi! Vamos lá. Minha mãe mora lá na frente, lá perto daquele primeiro carro lá, ó. Primeiro carro? É, vamos lá. Almoçar com a avó. Oi, pessoal! O Isaac tá indo ali, vendo ali. Ó a turminha ali do barulho. Pedro, Carlos, Moisés, Isaac. Ó o músculo do Pedro. Fala oi, pessoal. Ei, seus maiores educados. Fala oi. 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 Eu falei oi. O que é que o povo tem que fazer, Moisés? Deixar o like, ativar o sininho e se inscrever. Pra mim ganhar 100 reais. Vem, filha. Vem. Ei, vem. Vem. Ó, gente, ó. Tudo que meu pai ama tá aqui, ó. Esses netos aqui, ó. Ele é tudo apaixonado por cada um deles, ó. Vem, menino feio. Né, princesa? Ele tá descendo aqui a rua da minha mãe, gente, ó. Uma ruinha sem saída. Olha lá, Isa, né, Isa? Gente, ele tá chegando aqui na casa da minha mãe. Ó o carrinho do meu pai. Que meu pai ama tanto esse carrinho. Olha a Verônica ali, ó. Olha só, já vim filmando. Vem mostrar pro pessoal a montagem da Parmegiana. Olha só. Almoço de Natal, gente. A Verônica tá... Hoje é ela que resolveu fazer, gente. Ó, o almoço. Ela é a única cozinheira da casa. A única. E a mentira, né? Que eu também sou. Não, mas não sabe fazer as coisas mais. Ah, não. Sei não. Desaprendeu. É, desaprendi mesmo, gente. Brincadeira, gente. Hoje manhã se prestou aqui na cozinha. Ninguém ia fazer nada, mas aí ela resolveu fazer o almoço hoje que é sábado. Eu resolvi fazer, gente. Porque meu pai não morreu. E era o que ele queria. Todo mundo junto. Ai, meu Deus. Sem choro. Ninguém aguenta mais choro. A Rafa tá ali com o Joãozinho. Fala oi, Joãozinho. Fala oi, mãe. Fala oi, pessoal. Fala oi. Oiê. Ó, gente. Dá bastante like aí nesse vídeo. Que pelo oizinho do João merece, né, João? Hein, Joãozinho? Fala, deixa o like. Compartilha os vídeos. Se inscreve no canal. É, mãe. É, tá mostrando a comida, gente. Eu quero comer. Tô com fome. Tá, saladinha. Arroz. Feijão. Verônica tá montando uma parmegiana ali. Aqui tá uma macarronada. Arroz. Iza, tira a mão, Iza. Verônica repôs no forno ali. Primeira remessa. Gente, ó. O forno que a minha mãe ganhou. Dos filhos. Presente de Natal. Do esposo. Vendor Neto. E a Verônica tá montando ali. Quando sair do forno, a gente volta e mostra pra vocês, gente. O almoço pronto. Tambadinha todinha aqui do seu Lorinaldo, ó. Falta ainda mais neto, tá, gente? A minha princesa. Ainda falta, viu, gente? Um bocado ainda. Eu sou o mais bonito. Eu sou o mais cavoso. E o mais bonito no nosso que eu. Esse. E esse é o mais cordão. Ó, picante. Gente, Feliz Natal pra vocês. Pra sua família, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. A família de vocês. Que vocês tenham um bom Natal, tá? Um bom Ano Novo. Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Olha a nossa mesa, gente. Que delícia. Parmegiana, purezinho, macarrão, arroz, feijão. Que não pode faltar. Vai, vai. Dona Masterchef ali caprichou. Ó, a Elisângela chegou agora. Chegou o bucho dali, ó. Tirar a mão daí, deixa de ser louca. Olha, minha gente, ela tá na mão no forno. No forno, pegando fogo, ó. Pega aí. Busquem sobra, bichinho. Olha quem fala. Pelo menos o meu sai. O teu não sai não, bichinho. Ferrou. É melhor você ficar do seu lado. O teu, o dela vai sair. O teu vai continuar. Vou ter suzinha aqui. Quer? Olha, a criançada pega o prato e vai sentar lá no quarto de pai. No chão quentinho lá, ó. Pra comer. Ou lá fora, na mesa. É, lá fora, no quarto de pai. Eu quero também. Ó, gente, já estão começando a almoçar. A Isa vai almoçar, né, Índia? O Joãozinho já tá aqui, ó. Na mãe dele, pra comer. Carlos vai comer agora. Quer verdurinha? Come tudo, né, Bela? A Isa vai comer ali, ó. A Elisângela tá colocando pra Isa. Mãe, olha aqui pra cozinha de cabrinho. Quer verdurinha? Coloca o molinho aqui. Menino, lá dentro. Isa, olha aqui pra mamãe. Fala pro pessoal, vem almoçar. Quer cá, pra mulher? A casa é pequena, mesa pequena. Mas um dia a gente tem uma mesa de 12 cadeiras ou 20, né, mãe? Se Deus quiser. E com meu pai lá, ó. Sentado no lugar dele lá, ó. E hoje o Juan tá ocupando o lugar dele ali, ó. Hoje o Juan tá ocupando o lugar dele ali, ó. Infelido. Mas o próximo ele vai tá ali, ó. Sentado ali, ó. No lugarzinho dele de sempre. Em nome de Jesus. Agora também vai almoçar, gente, ó. Tá ali, ó. Minha velha. Né, mãe? Chora, senão ele vai chorar também. Não, senão ele vai chorar também. Gente, ó. Os meninos tão aqui almoçando. Se esconde não, Moisés. Tu vai aparecer também. A Isa aqui, né, Isa? Falei, eu tô almoçando. Mostra, pessoal. Tu tá almoçando. Na cama. Olha lá, ó. Cadê o Ismael? Ó. Tá o Ismaelzinho. Ó, gente. Ismael chegou aqui já. Agora, né, Ismael? Ismael, senta, filho. Pode começar a dormir deitado, não. Senta aí. Olha, vem sentar aqui no chão pra não sujar a cama da avó. Vem. Vem se não remelar os lençol da avó. Senta, Isa, aí também. Senta no chão, aí no cantinho. Senta, Ismael. Meus dois gatinhos bonitinhos aí, ó. Gente, Ismael não queria vir almoçar porque o avô não tava, né, Isa? Mas o avô vai vir, né, Mel? A avó conversou com o manhãozinho. Senta, Isa, direitinho. Põe o pratinho no chão, filho, na perna. Ixi. Muito bem. Eu tenho 70 anos já e tu quer comparar com o João Vítor. Ele parece ser mais velho que eu, filho. A barbada. A barbada. A barbada. Eu tenho carinho de bebê. Dá um semente pra rua que rua não tem barba aí. Fico falando da tua. Dá um semente. É velho que é grande demais. Já é velho barbado, não tem barba. É barbado, não tem barba. Faz parte. Olha, gente, almoçar. A cara de bebê continua. Olha que eu tô almoçando. Vamos almoçar. Vai sair todo mundo. As panelas, gente, ó. Tava tudo cheio. Vocês viram quando a gente mostrou no começo. Já secou, ó. A família aqui é grande. Só faltou o pai. O Jéssico chegou ali, ó. Fala oi, José. Oi. O Fabrício chegou ali, gente, ó. Tá muito animado também. Não que ninguém tá, né, mãe? Tem que citar, né, mãe? Nós estamos vivos. Meu pai tá vivo, em nome de Jesus. Tá sentado. Aqui, ó. Tá se recuperando. Gente, ó. Foi todo mundo lá agora visitar meu pai lá no hospital. Em Sorocaba, né? É longe. Ficou eu e a Elisângela. E agora eu vou limpar aqui a cozinha, ó. Ó a Jonzinha ali dizendo não, não, não. Nós agora vai limpar aqui tudo aqui. E depois eu mostro pra vocês a gente limpando. A Isa tá ali, nem Isa? Os meninos tão aqui, ó. Tão assistindo. Na cama do avô, da avó ali, ó. Meus 12 trocadilhos já começaram muito bem. E agora nós vai arrumar as coisas. Gente, tô lavando a louça aqui. A Elisângela tá olhando o Joãozinho e enxugando a louça. Pra aguardar. Pessoal, minha mãe foi lá visitar meu pai. Com a Rafa. Com o Juan. Com o Fabrício. Meus irmãos todinhos. Só não ele, é a Elisângela. O Bruno já tava lá com ele. Só zoada a Elisângela quebrando castanha ali, viu, gente? O Joãozinho comendo. Ela tá já pirando com o João. O João já dá 300 voltas. Pra fora, pra dentro. Né, João? O Joãozinho. Meninas, agora eu terminei a louça. Agora limpando o fogão, né? Agora, ó, quer dizer, tô enxugando agora as bocas, né? A Elisângela já tá ali agora botando um Joãozinho pra mamar. Olha, olha, menina. O Joãozinho traquinando, né, Joãozinho? Tá traquinando. Oi! Esse João. Esse Joãozinho. Gente, ó. Já terminou a cozinha. Tamo agora esperando só minha mãe chegar. Meus irmãos. Olha o Ismael brincando ali, ó. Basta encostar que ele já riu. Ficou cruxado. Menino, tão lá dentro, ó. Chegou o Juan aqui, ó. Lá do meu pai, bicho feio. Acabou de chegar. É feio mesmo. É feio mesmo, né? É. Gente, o Bruno chegou do hospital. O Verônica tá ali, ó, escondida. O Bruno dormiu lá com ele. Hoje veio embora. Gente, os meninos agora vão chupar sorvete. Minha mãe tá colocando sorvete, ó. Chegaram agora do hospital. Meus irmãos estão almoçando, que não tinham almoçado ainda. O Bruno, o Fabrício, que tá ali almoçando. O Juan fazendo a refeição. O Juan que não para de comer. Trabalhar que é bom nada. Mas comer ele come, gente. Trabalhar que é bom nada, homem. O cara mais trabalhado da família sou eu, filho. O Lucas também tinha almoçado. Tá almoçando ali. O Isaac já comeu duas vezes. Agora tá comendo sorvete. Encerrar a noite de Natal comendo pastel. Nós estamos fazendo pastel aqui, ó. Hoje a janta é pastel, gente. É, a janta hoje é pastel. Vamos fazer pastel hoje. Ideia de Dona Odete. Adorei a ideia. Ó, vai ter pastel de queijo e pastel de pizza, né, mãe? Queijo, presunto e pizza. Vai ser pastel de pizza, gente, ó. Quando a gente vai prontinho ainda vai mostrando. A gente mesmo tá fazendo em casa, ó. Tá vendo? É massa pronta. Tá vendo? Massa pronta. Recheio caseiro mesmo. Queijo, presunto. Aí o de pizza vai orégano, presunto. Vai ter de queijo. E ketchup, né, gente? Um ketchup que não pode faltar. O pessoal tá ali jogando dominó. O amor de mamãe tá aqui. Falou, Isa. Falou. Fala boa noite, pessoal. Eu acho que é porque é ele, viu? O pai, como é que tá? Gente, ó. Vamos lavar umas dessas massas aí. A gente tá fazendo, ó. Esses aqui tudo é de pizza, ó. Já tá pronta aqui, ó. E aí a gente tá fazendo mais. Daqui a pouco é a janta da criançada. Oi, amor. Quer um pouquinho? Peraí que mamãe dá. Tá crua ainda. Tá crua. Tá crua. Tá passando. É, tá crua. Gente, ó. Já terminamos todos eles. Deu 23 pastel. Agora a gente vamos fritar. Já fizemos, ó. Vinagrete. Elas tão ali discutindo se fosse pra vender, quanto daria, né? O óleo já tá no fogo. Agora a gente vamos fritar e eu vou mostrar o fritinho pra vocês. As crianças tão ali, ó. Tudo assistindo. Se vocês quiserem fazer em casa, eu vou a questão pra criançada aí, ó. Dos adultos, tá ali. Tirei isso que eu vou fazer. Tirei isso. Ó o tanto de criança ali, ó. Esperando. Eu fumo até o Bruno dizendo que ele é criança. Nem vi ele com capuz. Aí, ó. Pessoal, ó lá, os crianças tão comendo lá, ó. Já os pastéis lá, ó. Tá todo mundo comendo já. E a gente tá fritando mais. Pronto, turma. Belinha comendo. Gente, tô passando mais aqui, ó. As crianças já tão comendo. Os caras já tão comendo ali, ó. Vem comer pastel com a gente. Pelo amor de Deus, né? Tá bom. Dei, mãe. Dei. Gente, vou encerrar mais um blog pra vocês. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Esmael tá dando tchau ali. A Rafa tá ali dando tchau. Elisange, dá tchau aqui. Tchau pro povo aí. Cerrou a noite de pastel, gente. Ó, não sobrou mais nada. É de rua, ó. Tchau pra vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus.